Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo, detalhadamente, aqui na tela do meu computador, vou te mostrar como você vai fazer para ganhar pelo menos 100 reais por dia com a Hotmart, de forma simples e fácil. Ah, Jadão, fácil, ninguém ganha dinheiro fácil. Fácil no sentido de que você não precisa montar uma estrutura completa para ganhar esse valor. 100 reais por dia é uma renda extra, dá para você ganhar pelo menos 3 mil reais por mês, beleza? Você não vai trabalhar como um afiliado profissional, não vai construir estrutura, né? Mas vai aplicar essa estratégia que é muito simples, é literalmente muito simples, muito fácil e vai conseguir ganhar pelo menos 100 reais por dia. Vou te mostrar aqui na tela do meu computador, legal? Se você deseja ser um afiliado profissional e faturar aí 10, 20, 30, 50 mil ou até 100 mil reais por mês trabalhando como afiliado profissional, afiliado da Hotmart ou de outras plataformas, aqui no canal, cara, tem vários vídeos explicando como você montar uma estrutura, como você trabalhar profissionalmente, estrategicamente, como você adquirir as melhores ferramentas, os melhores cursos para você se tornar um afiliado profissional. Mas, se você só deseja ganhar uma renda extra, tipo 100 reais, 150 reais por dia, sem montar estrutura, sem todo esse trabalho que é necessário na vida de um afiliado profissional, cara, preste atenção nesse vídeo, entenda, comece a aplicar a partir de hoje, tá? Principalmente se você é iniciante, está iniciando e não fez venda, comece a aplicar a partir de hoje essa estratégia simples e fácil que eu vou te mostrar para você ganhar pelo menos 100 reais por dia. Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e corporate. Como eu já te falei, vou te mostrar passo a passo como você vai ganhar pelo menos 100 reais por dia trabalhando aí como afiliado na Hotmart, legal? Então, vem agora para a tela do meu computador, vou te mostrar, vou te explicar passo a passo, clique a clique para você aprender e começar a aplicar para começar a ganhar o seu dinheirinho aí na internet. Vamos lá, então, a primeira coisa que você precisa fazer, o que você, Jordão, o que eu preciso fazer? Claro, você vai ganhar, é de forma, como eu falei, em comparação das outras formas, né, de montar estrutura, essa aqui é muito mais fácil, é muito mais rápido, dá menos, muito menos, muito menos é sacanagem, dá menos trabalho e você consegue faturar pelo menos 100 reais por dia. Então, o que você precisa fazer? A única coisa, na verdade, não é a única coisa, são as três coisinhas que você precisa fazer. Primeira coisa, criar um canal no YouTube. Ah, Jordão, mas eu vou aparecer, não, você não vai aparecer, você não vai se mostrar, se você tiver vergonha de se mostrar, se você, você não vai gerar conteúdo de valor, não vai. Vou te mostrar uma estratégia bem simples, beleza? Mas você precisa criar um canal no YouTube. Se você já tem um canal no YouTube, ótimo, beleza? Você também não precisa se preocupar com inscritos no YouTube. Bom, deixa eu começar a te mostrar a estratégia que é muito mais fácil do que eu ficar falando aqui. Então, a primeira coisa, você vai aí, cria uma conta no Google, cria o seu canal no YouTube, e é o seguinte, você vai escolher um dos nichos para trabalhar. Um dos grandes nichos, por exemplo, ou você vai trabalhar dentro de finanças, empreendedorismo, ou você trabalha dentro da área de saúde, beleza? Ou você trabalha dentro da área de relacionamento. Por que esses três nichos? São os três nichos maiores, onde tem muita demanda, onde rola muito dinheiro, e onde é muito mais fácil e, ao mesmo tempo, difícil vender por causa da concorrência. Mas, aplicando essa estratégia, você vai conseguir, legal? Então, vamos lá. Quando você escolher um desses três nichos, para você começar a fazer vendas, o que vai acontecer? Você vai ter um leque de oportunidades, um leque, um leque, um grande leque, para você poder vender qualquer tipo de produto dentro desse nicho de mercado. Se você escolher empreendedorismo, você vai escolher, tem vários nichos dentro desse, vários produtos dentro desse nicho principal, que você pode estar vendendo do jeito que eu vou te explicar. Você não precisa focar em um único nicho. Você vai criar o seu canal, você vai criar o seu canal, você vai escolher um desses nichos. Você pode trabalhar em qualquer nicho que você queira, mas por que eu recomendo esses nichos? Porque esses nichos são os nichos maiores que tem, são os nichos onde tem muita demanda, tem muita procura. Então, você aplicando algumas técnicas, que eu vou te mostrar aqui, você consegue ranquear facilmente o seu vídeo, beleza? E as pessoas podem ver o seu vídeo e você conseguir fazer vendas. Então, você vai criar um canal no YouTube para você trabalhar com vídeo reviews. Calma, senhora, como é que eu vou fazer? Não, presta atenção, essa é a forma mais fácil, mais rápida, mais tranquila para você conseguir vender na internet, faturar pelo menos R$100 por dia. Então, você vai criar um canal e aí você vai escolher os produtos digitais. Quais são os produtos que você vai escolher para poder promover? Cara, eu recomendo produtos. Cara, quando você vir aqui, você nunca vai nos mais quentes, tá? Você sempre faz uma filtragem aqui, escolhe os produtos aqui, escolhe o produto de um clique para você se afiliar logo de início. Os tipos de produto, os preços, né? Coloca aqui, cara, entre R$100 e R$300 ou entre R$100 e R$500, onde você possa faturar, onde a comissão seja pelo menos R$100, beleza? Porque você fazendo uma venda do produto, por exemplo, produto de R$300, a comissão é R$100, uma vendinha por dia já vai te garantir aí R$100 por dia, R$3.000 por mês aí, beleza? Aí você vai, quando você for escolher esses produtos, você nunca escolhe, eu vou até vir aqui nos mais quentes, você nunca escolhe, se eu fechar aqui, você nunca escolhe os produtos mais quentes, porque os produtos mais quentes, com 140, 150 graus, cara, todo mundo está vendendo, sabe? A concorrência é muito grande, beleza? As pessoas estão anunciando muito, estão colocando muito dinheiro para poder vender esses produtos e você vai ter dificuldade de aparecer, beleza? A concorrência vai ficar, cara, vai te engolir, principalmente porque você está iniciando. Então o que você tem que fazer? O que eu recomendo que você faça para você conseguir vender aí, fazer pelo menos uma venda por dia e faturar pelo menos R$100 por dia e garantindo pelo menos uma renda extra de R$3.000 por mês? É que você venha, por exemplo, você procura aqui os produtos entre, você vai nas temperaturas deles, é claro, né? Você vai ver aqui entre 70, no máximo 100 graus. Não escolhe o produto de mais de 100 graus, porque produto com mais de 100 graus, cara, todo mundo está vendendo esse produto. A concorrência é muito grande, né? Então vai ter canais aí no YouTube, gigantes vendendo esse produto, muitos anúncios no Facebook, no Instagram, no Google Ads, no próprio YouTube. Então vai ser difícil. Então você escolhe um produto entre 70 e 100 graus, no máximo. Cara, 70, 80, perfeito. 90, 100, já está muito alto. Mas dá para poder vender também, beleza? Então, por exemplo aqui, esse produto aqui, 80 graus. Primeira vez que eu estou vendo aqui, eu não programei nada, mas eu só vou te mostrar o que você vai fazer, como que você vai fazer. Então o produto 30 graus está vendendo bem, legal, está show de bola, vendendo bem. Ele paga ali R$110,94 de comissão. Vamos clicar aqui, hot leads ativo, legal, isso aí é bom, mas nessa estratégia que eu vou te mostrar aqui, não influencia muito não. Deixa eu ver aqui, deixa o negócio abrir aqui, que minha internet hoje ela decidiu quase travar. Então vamos lá. Arraste no Insta, é o nome do produto. Legal, show de bola. Quanto custa esse produto? R$397,00. Ticket baixo e médio. Beleza, não é muito caro. Legal, show de bola. Não é muito caro. Quanto você ganha de comissão? R$110,00. Cara, está pagando um pouco de comissão aqui, né? R$400,00 poderia pagar pelo menos R$200,00 de comissão, R$180,00, pelo menos R$50,00 de comissão. Quem está pagando aqui pelo menos R$30,00 de comissão aí? Acho que no máximo aí, ou até menos. Mas beleza. R$110,00 de comissão. Então você vai ter que fazer o quê? Uma venda por dia desse produto, através de vídeos reviews. Mas eu vou te explicar como você vai fazer. Essa é uma forma diferente de trabalhar com vídeos reviews. Você não precisa... Eu já expliquei, ensinei como fazer vídeos reviews com o Canva. Legal? Com o Photoshop. Beleza? Que é bacana, que é legal. Essa forma aqui é muito mais simples. É muito mais fácil. É muito mais rápido. Beleza? Muito mais rápido. E o resultado, cara, vai ser o mesmo. Beleza? Então o que acontece? Aí vamos lá. Vamos escolher esse produto aqui. Vamos imaginar que você vai clicar em... Lembra que eu falei lá para poder solicitar? Solicitar a filiação por um clique? Aqui tem que solicitar a filiação. Mas aí, com a coisa, você solicita a filiação. Manda um e-mail para o produtor lá. Está aqui. Etc e tal. E aí fala que vai promover, que vai trabalhar. Com vídeo reviews, enfim. Mas aí é bom que você escolha produto com clique. Se você clicou, você já é afiliado. Mas beleza. Vamos lá. É só para exemplificar mesmo. Você vai se afiliar ao produto. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em sobre. Olha só, em sobre. E você vai clicar aqui em acessar a página de vendas desse produto. Legal? Se afiliou ou não. Primeiro você dá uma olhada na página de vendas. Vê se a página de vendas é uma página de vendas profissional. Legal? Sendo uma página de vendas profissional, por quê? Porque às vezes o produto, o pessoal cria o produto e lá só tem um vídeo de vendas. Beleza? Só tem um vídeo de vendas, só tem só uma copiezinha bem fraca. E não é legal a gente poder usar esse tipo de página de vendas. Não converte muito bem, não. Beleza? Aí você vai vir aqui, por exemplo, aqui. Tem uma headline aqui. Uma headline. Então a primeira coisa é a chamada na página de vendas. Aumente o seu faturamento a partir de hoje usando o Instagram. Ou seja, olha, bem forte. Aumente o seu faturamento a partir de hoje. A partir de hoje, urgência. Usando o Instagram. Clica no botão abaixo. Quero saber mais. Legal. Show de bola. Tem uma headline aqui. Aí tem aqui uma sub-headline com uma cópia, com uma pergunta. Cansada de postar, produzir conteúdo e não conseguir vender. Descubra um método exclusivo para transformar seus seguidores em clientes. Mesmo que você tenha poucos seguidores. Olha, gostei dessa headline. Bacana, hein? Legal. Vamos lá. Aí aqui, beleza? Sub-headline. De chamada, persuasiva. Tem falando aqui quem é a dona desse produto. No caso aqui, a Caroline Caracas. Beleza? Aí tem aqui uma descrição dela. Ela é especialista em marketing e vendas. Já ajudou mais de 5 mil profissionais liberais, autônomos. Tem aqui uma chamada bem persuasiva aqui, mostrando a autoridade dela. Legal. Aí vamos ver aqui quem quer saber mais. Ah, mas aí não. Aqui não vira. Aqui já não deu. Já não dá certo, gente. Desse jeito, já não dá certo. O que é que ela está capturando o contato? Página de venda. É bom que eu estou fazendo ao vivo, porque isso vai acontecer com você. Quando você for escolher a página de vendas do produto, escolheu o produto legal, bacana, comissão, ok, temperatura, ok. Aí a página de vendas, a página de vendas não está legal. A página de vendas não está, aqui é uma página de captura. Então já não vai servir para a gente trabalhar esse produto aqui. Então vamos escolher outro produto aqui, se a minha internet não travar de vez, porque sinceramente eu não sei o que está acontecendo. O bagulho está louco aqui. Vamos lá. Renda orgânica. Renda orgânica. Vamos nesse aqui, para a gente ver. Temperatura 76 graus, está vendendo bem. Mano, 25 graus, 25 graus, já está vendendo. Já está vendendo bem. Então imagina 76, está vendendo bem. Nome do produto, renda orgânica, comissão de até 110 reais. Legal. Está dentro da margem ali que a gente está procurando. Então a gente vai dar uma olhada aqui nesse produto aqui. Eu vou te mostrar o que você tem que fazer para você escolher o produto e começar a vender o produto usando os vídeos review da forma que eu vou te explicar. Fica comigo que essa aqui é a forma mais simples, gente. É a forma mais simples, é a forma mais fácil de você conseguir fazer vendas na internet sem fazer spam. Beleza? Tem algumas pessoas aí que ensinam os afiliados iniciantes a fazer spam. Vai lá, copia o link lá, copia a copy, sai nos blogs colocando o link, sai nos sites. Sai nos comentários dos anúncios, colocando lá o seu link de afiliado, sai colocando aí nos comentários do YouTube que você vai conseguir fazer venda. Cara, de vez em quando você consegue fazer uma venda, né? Porque de repente a pessoa está procurando aquele produto ali, foi ver os comentários para poder ver e tem o seu link lá. Olha só que interessante. Raramente isso vai acontecer de você fazer uma venda, tá? Spam, vende mais caro. Tipo assim, você tem que, tipo, para você fazer uma venda, tipo umas 10 mil pessoas tem que ver o seu link, beleza? E dessa forma aqui, cara, a conversão que eu... Quando você aplica, quando você faz um vídeo review, usando aí essa técnica que eu vou te explicar, que eu estou tentando te explicar aqui se a internet funcionar, cara, a conversão é no mínimo, no mínimo 100 para 1, no mínimo 1%. Então, geralmente ali que a cada 100 pessoas ali que vê o seu conteúdo, né? Que assistiu o seu vídeo, pelo menos a metade do seu vídeo, o seu pequeno vídeo que você vai fazer, beleza? Vai comprar o seu produto, beleza? Então você tem muito mais chance de você vender, né? Desse jeito você pode ganhar muito mais de 100 reais por dia. Se fizer 2, 3 vendas por dia, você já ganha aí, caramba, 300, 400 conto por dia. Vamos lá. Então, a gente veio aqui, mais uma vez, é temperatura 76, legal, está vendendo. Afilie-se agora, clique aqui, beleza? Já está, esse é um clique, afiliação por um clique, bacana. Preço do produto, 247 reais, legal, show de bola. Mais barato ainda, né? Quanto mais barato, mais fácil de vender, legal. Receba até 110 reais, o cara está pagando aqui, sei lá, 45% de comissão, está lindo, está show de bola, beleza? Maravilha, beleza. Aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, não, comissão de afiliados, 60%. Não, não é 60%, é isso? Não, então não pode ser 60%, porque o produto é 247. Não, está errado, é 40%. 60% de 247 daria 120 e alguma coisa. Ah, não, acho que ele deve estar tirando aqui a comissão do Hotmart. Deve ser isso aí, mas beleza, vamos lá. Aí tem, aí está bom, beleza. Aí você vai fazer a mesma coisa que você fez anteriormente, que não deu certo, né? Que o produto estava capturando e-mail. Você tem que achar um produto que não tenha... A página de venda realmente seja uma página de venda, não pode ser uma página de captura, legal? Então vamos lá. Vai clicar aqui para poder abrir aqui o Renda Orgânica, legal. Tem um vídeo aqui, peraí, rapaz, você está falando... Como é que eu paro isso aqui? Opa, peraí, peraí, segura a onda aí que eu estou gravando meu vídeo aqui, pô. Peraí. Vamos lá. Aprenda passo a passo... Como é que é? Aprenda o passo a passo para ganhar até R$6.470,26 de reais usando apenas o celular e uma conexão com a internet. A headline aqui já não está boa, cara. Essa headline aqui está muito genérica. Está muito genérica. Não tem especificidade aqui. Mas está tudo bem, cara. Já é válido. Já dá para poder vender. Já dá para poder trabalhar. Aí tem aqui o vídeo do cara que é chamado. Provavelmente não seja um vídeo de vendas aqui. Quero descobrir como. Aqui já deve ser o botão de compra já? Sério, meu? Rapaz, caramba, já... Nem vi o vídeo e já apareceu. Isso não é bom não, hein? Isso é uma dica para a galera aí que está começando a lançar produtos. Não libera o vídeo de vendas antes de começar o vídeo. Configura aí para poder... O botão quero descobrir agora aparecer só depois que a pessoa tiver assistido pelo menos 30% do seu vídeo. Beleza? Para poder se conectar. Ela precisa ser impactada, se conectada, gerar o desejo, a emoção para poder clicar no link. Aqui, cara. Agora vê o link ali. Quero descobrir agora. Quero comprar. Compre agora. Cara, a conversão vai ser... Poderia ser bem melhor, cara. De repente o vídeo está bem persuasivo, mas aí a pessoa não dá nem tempo. Ela já vê ali, tipo, saia da minha página. Então não é legal. Vai uma dica aí. Vamos lá. Aí, legal. Headline, ok. Vídeo aqui. Vai ser o vídeo de vendas, como eu falei, ok. Né? Aí tem a chamada aqui, né? Tem a sub-headline aqui, né? Ensinando o Renda Orgânico, que é um produto destinado para você que deseja mudar a sua vida financeira através do poder da internet. Aí tem os bullet points. Aprenda passo a passo, etc e tal. Legal. Quem é o Tiago Costa? O Tiago Costa é um empresário, é coach, etc e tal. O que é Rony Moreira? Deve ser sócio, né? Também empresário, finalizador da página, mentalidade milionária. Legal. Show de bola. Beleza. Falando ali dos produtores. Começa a gerar resultados sem precisar gastar nenhum centavo com o anúncio. Já é uma bolsa que já quebra muitas objeções. Porque quando a gente fala assim, ó, o afiliado tem que colocar dinheiro para poder ganhar dinheiro. Ele precisa anunciar no Face S. Ele precisa anunciar no Google S. Precisa anunciar no Instagram, no YouTube. A galera fala, o pessoal de mente fechada já vai falar assim, ah, não, eu vou gastar dinheiro para poder ganhar dinheiro. Eu vou ter que gastar? Não, você viu. É investimento. Então, muitas pessoas querem vender, né? Que não é o seu caso. Esse vídeo aqui, como eu já falei, é um vídeo para quem quer ganhar uma renda extra. Tá bom, galera? Não é para quem deseja ser um afiliado profissional. Para quem deseja ser um afiliado profissional, aqui no canal tem dezenas e centenas de vídeos explicando várias estratégias para quem deseja se tornar um afiliado profissional. Recomendações de ferramentas, das melhores ferramentas, né? Recomendação de melhores cursos, melhores treinamentos para quem deseja ser um afiliado profissional. Beleza? Aqui é para a galera que está querendo iniciar, beleza? E quer ganhar uma renda extra de 3 mil reais por mês, 100 reais em cada venda, por venda, por dia. Beleza? Aplicando uma estratégia simples, fácil, rápido, que não há necessidade de construir uma estrutura, montar uma estrutura. A gente sabe que toda afiliada profissional, para gerar muito resultado, para ganhar 10, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, ele precisa ter uma estrutura completa, como eu já falei em vários vídeos. Esse não é o caso desse vídeo aqui. Isso aqui é só para quem quer ganhar uma renda extra, que poderia ajudar no fim do mês aí. 3,0 por mês já ajuda e muito. 3 mil por mês, cara, é quase 3 salários mínimos aí. Na internet seria bom demais, né? Quem não quer ganhar isso aí? Vamos lá. Começa a gerar resultado sem precisar gastar nenhum centavo, legal. Já quebra aquela objeção de quem não quer anunciar. Aí tem aqui explicando quem é os módulos. Módulo 1, módulo 2, o que a pessoa vai aprender e etc e tal. Legal. Veja o que estão falando sobre o renda orgânica, legal. O depoimento aqui do Zé Neto, do Guilherme, do Felipe. Na compra do renda orgânica, você recebe ainda bônus gratuitos, legal. Então, 12 vezes de R$24,00 ou R$247,00 à vista. 7 dias de garantia incondicional, legal. Satisfação garantida. Legal. Pergunta frequente, a FAQ aqui, né? Para poder quebrar as objeções. Legal. Está uma página bacana. Então, a página é uma página aceitável, beleza. Uma página de vendas com todo o conteúdo, ou quase todo o conteúdo, obrigatório para quem deseja vender bastante, legal. Se você não assistiu esse vídeo, aqui embaixo também, aqui na área de vídeo aqui do YouTube, beleza. Tem vários, tem alguns vídeos, eu falando como que se monta uma página de venda. Quais são os elementos, os blocos persuasivos que são obrigatórios na página de venda. Isso aqui tem quase todos eles, legal. Então, vamos lá. Então, o que você vai fazer, cara? Vamos lá. O que você vai fazer? Você já criou o seu canal do YouTube, aí você vai gravar, você precisa gravar um vídeo review. A única coisa que você precisa para poder gravar esse vídeo review é dessa página de venda. Como assim, Jordão? Simples. Você vai usar algum software de captura de tela, gratuito mesmo. Poxa, eu não lembro agora nenhum nome de nenhum, mas deve ter vários aí no YouTube, software de captura, para capturar tela. Tem vários, 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 gratuito, beleza. Um original, um profissional, eu cantejo, né? Mas isso aí você tem que pagar, 300 dólares, então aí não é viável, né? Você está começando. Então, procura aí qualquer um aí que, a Tuber Carter, tem vários outros aí que dá para você capturar. Então, você vai capturar, o que você vai fazer? Você vai gravar. Olha só, que interessante. Você vai plugar ali o seu headphone, o seu microfonezinho ali, né? Se você tiver um gravador desse aqui, se você já tiver um gravador, se você já é um afiliado, que você já investiu aí em equipamento, em webcam, em gravador e não está conseguindo vender, cara, vai ser muito bom porque você vai conseguir gravar. Como você está vendo aqui, eu estou gravando aqui, o que eu estou falando, eu estou gravando aqui nesse gravador, eu poderia gravar direto na câmera, eu poderia gravar direto na webcam, direto no áudio, né? No microfone do computador aqui, mas eu prefiro gravar aqui, né? Por quê? Porque aqui, cara, aqui o som sai bem melhor, sai bem mais limpo, menos ruído, entendeu? Então, eu gosto muito. Mesmo porque eu já estou acostumado a gravar aqui, né? Quando eu gravo em pé, então eu coloquei no bolso aqui e já era, e depois eu só jogo ele lá e faço a sincronização, fica muito legal. Isso não tem nada a ver com o vídeo que eu estou falando aqui, mas vamos lá. Então, você vai gravar a tela, essa tela, essa página de vendas, tá? Você vai gravar essa página de venda que eu estou te mostrando aqui agora, beleza? Gravar, capturar essa página de venda e simplesmente falar. Falar o que está na página de vendas. Olha só, por quê? Porque quem criou essa copy, presta atenção, quem criou esse produto, esses vários outros produtos que projetou uma página de venda, cara, deve ter estudado ou pagou para um copywriter, pagou para um copywriter ou ele mesmo criou isso, né? Ele mesmo fez a copy, ele deve ter testado, né? Vários tipos de copy. Como eu falei para você, essa página aqui está bem persuasiva, né? Está bem persuasiva. Aqui eu daria para essa página aqui uma nota, sei lá, de 1 a 10, cara, eu daria uma nota 8 pelo menos, 8, no mínimo 8, beleza? Porque está bastante persuasiva aqui, beleza? Então, aqui, aprenda o passo a passo para ganhar até 6.470 reais usando apenas o celular e etc e tal. Então, o que você vai fazer? Você vai gravar um vídeo, você vai só falar, cara. Você só vai falar. Você vai vir aqui, vai gravar a tela do seu computador, pega lá, dá o rec lá e vai gravar a sua voz mostrando a página. Bom, se você busca uma renda extra, um exemplo aqui. Se você está buscando uma renda extra na internet e gostaria de ganhar até 6.470 reais usando apenas o celular e uma conexão de internet, você está no lugar certo. Presta atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo, detradamente, como funciona esse curso, como você pode aprender a ganhar muito dinheiro através da internet usando o celular e etc e tal. E aí, você vai focar, olha só, o que você vai fazer? Você vai focar na pessoa, no último momento do avatar. A pessoa que já foi impactada por esse curso, alguém já ofereceu esse curso para ela, ela já viu na internet, ela já viu na Hotmart, ela já viu no Facebook, ela já viu em anúncios do YouTube, ela já viu no Instagram alguém falando, ela já recebeu spam em e-mail no próprio direct do Instagram, nos próprios vídeos do YouTube ou em qualquer outro lugar ela recebeu spam desse produto e ela já ouviu falar nisso. Então, ela já ouviu falar, ela já foi impactada e se chamou a atenção dela, o que é que ela vai fazer? Ela vai pesquisar. Ela vai pesquisar. Aonde? No Google. Quando ela pesquisa no Google, vai mostrar os resultados de busca do Google e os resultados de busca do YouTube. Beleza? E ela pode simplesmente vir no YouTube e pesquisar no YouTube. Por exemplo, o curso Renda Orgânica funciona? O curso Renda Orgânica é bom? O curso Renda Orgânica ganha dinheiro? O curso Renda Orgânica é uma fraude? Um exemplo desse curso aqui que eu abri aleatoriamente. É possível ganhar dinheiro com o celular? O que acontece? Quando você otimiza o seu vídeo, aqui no meu canal, tá? No meu canal, tem um vídeo passo a passo explicando como você usar técnicas de SEO para seu vídeo aparecer aí nas buscas. E também ser recomendado em outros vídeos. Beleza? Então, se você for aplicar essa estratégia, assiste esse vídeo aqui, como aumentar o escrito. O negócio assim. Você vai ver aí que é técnica de SEO, técnica de otimização para o seu vídeo aparecer nas buscas. Que aí você vai fazer o seu vídeo review, beleza? E você vai conseguir aparecer aí quando a pessoa pesquisar. E aí você vai começar o seu vídeo falando justamente daquela pessoa. Você tem que ter ideia. Você tem que ter na mente de que você está falando com aquela pessoa que está buscando por esse produto, quer saber mais sobre esse produto, que está desconfiada, que tem objeções. Você entende? Então você vai falar diretamente por ela. Aí você vai falar. Se você é uma das pessoas que tem dúvidas sobre o curso Renda Orgânica, fica comigo, fica alguns minutinhos comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar rapidinho porque esse é definitivamente o melhor e mais acessível curso da internet para quem deseja ganhar dinheiro trabalhando apenas com o celular. Porque esse é o melhor curso. Porque esse é o curso mais famoso. Porque todo mundo está cumprindo esse curso. Porque muitas pessoas estão começando a ganhar dinheiro através da internet usando o celular. Algo estimativo. Então a pessoa, opa, eu quero ver se esse maluco vai falar. E aí você não precisa nem rodar o vídeo. Você vai só falar. Bom, como você está vendo, o Renda Orgânica é um produto destinado para você que deseja mudar a sua vida financeira através do poder da internet. Porque muitas pessoas já estão ganhando milhares de reais e você tem que dar uma improvisada. Beleza? Dá uma improvisada. Dá um tchan a mais. Dá um tchan a mais. Conforme você vai falando, você vai falar o que está escrito na página de vendas. E aí, para não ficar tudo igual, apesar que se você quiser, pode deixar tudo igual. Beleza? Porque a pessoa vai acompanhar. Lembra daquela técnica do video series letter? Video series letter? Eu nem sei pronunciar esse tipo de vídeo. Que você vai escrevendo. Vai passando as letrinhas e você vai falando. Então, vai acontecer isso. A pessoa vai ouvir a sua voz. E ela vai estar lendo ali o que você está mostrando para ela. E o interessante é o seguinte. É que isso aí vai impactando ela duplamente no cérebro dela. Olha que legal. E aí você fala. Bom, nesse curso você vai aprender passo a passo de como gerar renda através de vendas na internet todos os dias usando apenas um smartphone. Você vai conseguir alcançar a sua tão sonhada liberdade financeira. Alcança a sua tão sonhada liberdade financeira e deixe de ser dependente de fatores externos. Mude de carreira com o poder da internet. Você vai ler. Bom, e se você não sabe quem é o Tiago Costa? Bom, o Tiago Costa, cara, ele é empresário e coach de alta performance. Sócio proprietário da Midnight. Midnight, acho que é isso aí, né? Midnight Social Media. Diretor executivo do maior evento sobre desenvolvimento masculino da América Latina. O Main Summit Brasil. E fundador da página Homem de Valor, que alcança semanalmente um milhão de pessoas. Ou seja, o cara é top. Então, para o cara criar esse treinamento aqui, cara, realmente ele é o cara mais capacitado para te ajudar. Você viu? Dá uma improvisada. E você fala do outro carinha aqui também, do Rony Moreira. Apesar que eu não faço ideia que não tem essa galera aí não, mas tudo bem. Vamos lá. Começa a gerar resultados sem precisar gastar nenhum centavo com anúncio. Uma das maiores dificuldades quando a pessoa tenta vender na internet é não ter condições de anunciar. E pior, muitos que começam a anunciar por não saber as técnicas de anúncio acabam perdendo muito dinheiro. E com essa estratégia você não precisa usar anúncio. Não precisa gastar nenhum dinheiro com anúncio. Você entende? Você viu como ficou legal a quebra de objeção? Beleza? Bom, agora eu vou te falar tudo que tem esse treinamento, cara. Por que você precisa adquirir ele hoje? Vou te dar um... Você vai... Bom, agora fugiu da mente aqui. Ebolei aqui. Vamos lá. Beleza. E no módulo 1, que é o módulo de boas-vindas, você vai aprender o seguinte. Aqui ele apresenta para você como será o curso e como você pode interagir com a plataforma. No módulo 2, que é a parte de suporte, eles apresentam. Você não vai falar apresentamos, né? Você vai falar... Aqui a galera aqui da... O nome da empresa lá, que eu não sei qual é. Apresenta, etc. E você vai mostrando os módulos 4, módulos 7. Você vai falando. E assim, só para você ter uma ideia como esse curso, Renda Orgânica, que ele é realmente extraordinário, é um dos melhores treinamentos da atualidade, porque ele é acessível. Ele é acessível. Olha só, ele é acessível. A pessoa só precisa de um celular, um smartphone e já está gerando resultado na vida de várias pessoas, como aqui. Por exemplo, aqui tem um depoimento do Zé Neto, o depoimento do Guilherme, o depoimento do Felipe, que eu vou mostrar no final desse vídeo. Só para você ver, porque senão vai tomar muito tempo aqui. Então a gente vai dar uma improvisada. Legal? E assim, na compra do Renda Orgânica, você recebe esses 3 bônus exclusivos e detalhe gratuitamente. Cara, se é bônus é gratuitamente, mas sai uma técnica de copy quando você fala bônus de graça gratuitamente. Não tem muita lógica, mas funciona. Sai uma técnica de copy. Legal. Tem esse bônus gratuito. Legal? Bom, técnica de copyright para as mídias sociais, onde você vai aprender diversas técnicas. E você vai falando, cara. Você vai falando. E aí você, o que é que você faz? Você fala no preço. Agora, o detalhe é o seguinte. Esse preço aqui, ó. 247 reais. Na verdade, esse curso aqui, na minha opinião, ele vale pelo menos aí 497 reais. Por quê? Porque, cara, 497 reais, a maioria dos cursos sobre ganhar dinheiro na internet é esse valor. Só que esse curso aqui, cara, ele é a menos da metade. Olha só. Ele é 247 reais e você ainda pode passar lá em 12 vezes de 24 reais. O que é que você faz com 24 reais e 6 centavos por mês? Nada, cara. Nada. Ó, 24 reais e não compra nenhum farquinho de cerveja. Você entende? Você vai falar isso. Né? E esse valor vai te dar acesso a todos os modos. Simplesmente você vai falar o que está na página de venda. Beleza? Você vai falar. E detalhe, ó. Agora, pra sua surpresa, pra você realmente clicar no botão abaixo, na descrição, e garantir a sua inscrição agora, esse curso, ele ainda tem, ele ainda te dá 7 dias de garantia incondicional. Isso quer dizer o seguinte, cara. Se durante os próximos 7 dias você não gostar de qualquer coisa do curso, se você não gostar da cara do autor, da cara da pessoa que fez, cara, mete o dedo no reembolso e pensa o seu dinheiro de volta. Isso é garantido por lei. Né? Na Hotmart, uma empresa idônea, etc e tal, vai devolver o seu dinheiro apenas com um clique. Mesmo que o produtor não queira devolver. Infelizmente na internet tem alguns produtores que não querem devolver o dinheiro. Fica com raiva. Ele acha que a pessoa vai cancelar o pedido de reembolso. O que a Hotmart faz? Ela devolve a si mesmo, porque é a lei do consumidor. Então você está totalmente seguro. Dá até para você começar esse vídeo, cara. Se fosse eu, olha só a ideia que eu estou tendo aqui. Se fosse eu, eu começaria esse vídeo usando aqui a garantia. Eu vou te mostrar agora porque você tem que comprar imediatamente esse curso e testar ele por 7 dias. Você tem 7 dias. A partir de agora, eu começaria assim. Não vou nem falar a palavra comprar. A partir de agora, você tem 7 dias para testar e comprovar a eficácia desse treinamento extraordinário criado pelo Fulano Digital. Por que 7 dias? Porque você tem garantia total de 7 dias. Após você começar, para você passar o cartão, você tem garantia. Eu começaria aqui com a garantia. Legal? E aí é o que acontece. Acho que você não vai falar de WhatsApp, não. Que é do produtor, né? Beleza? E aí aqui, as perguntas frequentes aqui, legal, e nada disso funciona. E se nada disso funcionar? Bom, e assim, galera, aqui tem as perguntas mais frequentes que as pessoas costumam perguntar. E eu vou ler para você aqui. E se nada disso funcionar? Praticamente é impossível. Aí você vai falando. Isso aqui são tudo perguntas de quebra de objeção. Entendeu? Ó. Quebra de objeção. Você vai falando, falando, falando. Bom, então o que acontece? Agora, como você sabe que esse curso, esse treinamento, é o treinamento mais completo que tem, mais fácil, mais rápido, mais barato, melhor custo-benefício, o link está na descrição desse vídeo. Então o que você tem que fazer? Você tem que clicar no link e fazer a sua inscrição agora. Beleza? Tem que fazer a sua inscrição neste momento. E assim, quando você for subir esse vídeo, você vai assistir o vídeo aqui de otimização do meu canal e aí você vai ver como você otimizar para esse vídeo, para o seu vídeo aparecer na primeira página. Na primeira página não. Aparecer nas buscas do mecanismo de busca aí do Google, do YouTube, beleza? E ser recomendado entre outros vídeos. Tem um vídeo explicando técnicas de SEO completo aí para você assistir e aprender. E aí, você pode fazer isso com esse curso, você pode fazer isso com qualquer curso que você queira, cara. Qualquer treinamento que você queira. Olha, o Renda Orgânica funciona. Por que você não deve comprar o Renda Orgânica antes de assistir esse vídeo? Tem que chamar a atenção das pessoas, beleza? E aí as pessoas vão assistir o vídeo. Como elas já estão na intenção de compra, elas só querem tirar só algumas dúvidas, beleza? Só querem tirar algumas dúvidas. Só querem quebrar algumas objeções que tem ainda, que estão impedindo ela passar o cartão. Com certeza, cara. Eu não vou falar assim, você vai vender muito, já não vou vender muito. Cara, você não vai vender muito. Não vai, cara. Porque para vender muito, você tem que mostrar a cara. Você tem que ser autoridade no seu mercado e meter as caras. E para isso, você tem que estudar, você tem que fazer curso, tem que investir, beleza? Mas eu te garanto aí, pelo menos uma vendinha aí por dia de R$100, garantindo uma renda extra de R$3.000, você vai conseguir, cara. Você consegue, só que você tem que fazer isso todo dia. Todo dia, vai lá, grava um videozinho aí de 5 minutos, só mostrando a página de venda do produto. E tem produtos, cara, que tem páginas de vendas perfeitas, linda. Você pode até improvisar ali e criar uma copy, melhorar ainda mais a copy do próprio criador do curso, beleza? E com certeza você vai conseguir vender. Agora, se você quiser realmente ser um afiliado profissional, cara, o link do curso que eu recomendo está aqui, tá? Você vai precisar fazer o curso, investir no curso, criar uma estrutura. Não vai ser rápido, tá? Não vai ser rápido, porque enquanto você estiver criando a sua estrutura, você não vai vender, porque você não vai estar fazendo ofertas, você vai estar montando a sua estrutura. Só que depois que você montar a sua estrutura, meu amigo, aí já era, cara. Aí esquece, aí o céu é o limite, beleza? Aí é o céu, é o limite. Falou, gente? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, deixa aquele curtida para poder ajudar o nosso canal aqui. Compartilha aí com todo mundo aí, para poder ajudar essa galera que está iniciando também, beleza? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.